Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus e uma boa tarde a todos vocês. Agora são 18 horas, nós vamos juntos realizar a nossa oração de quebra de maldição. E é muito importante que você leia comigo o Salmos 91, porque esse é o Salmos oficial da quebra da maldição. Então se prepare aí que nós já vamos orar. Antes eu vou te dar uma palavra, tá? E eu peço a você que compartilhe essa oração. Quem compartilhar, receba a bênção de Deus na sua vida. Copie o link e manda no WhatsApp das pessoas que você conhece, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e depois a palavra todas para estar inscrito corretamente para receber as orações, tá? E deixa o like aí para abençoar. Olha o que fala no Salmo 124, se não é um Salmo de livramento, né? De quebra de maldição, de proteção. Fala assim, ó. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa cabeça. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Que maravilha, né? Que palavra maravilhosa, né? Que proteção, que livramento, que cuidado. Esse Salmo 124, ele quer dizer o seguinte. Se Deus não estivesse contigo, já teriam matado você. Já teriam destruído a sua vida de todas as formas possíveis. Engolidos vivos quer dizer isso. Mas o fato de Deus estar na sua vida, deixa o inimigo furioso. Porque ele faz de tudo e não consegue te derrubar. Ele faz de tudo para entristecer e está lá você feliz. Ele quer te parar e está lá você continuando. É isso que inculca os nossos opressores e inimigos. Porque eles acham que nós vamos tropeçar e cair, mas quem acaba caindo é eles. Por isso, Deus não desampara você de maneira alguma. Vamos ler o Salmo 91 então? Então, por favor, pega aí, por gentileza, e repita comigo em voz alta, tá? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobritear com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia um mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua casa. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai. Quebra, Pai, a maldição. Quebra. Faz aquilo que o homem não pode fazer, Pai. Vai à nossa frente, desfaz todo mal, Senhor. Toda maldição hereditária, proferida. Toda maldição lançada. Toda obra de bruxaria, de magia, de macumba. Meu Deus, quebra agora. Abre todos os caminhos dessa ovelha e faça ela feliz. Meu Deus, eu declaro e profetizo que a maldição está quebrada, Pai. Consagra esta água com poder e unção, Senhor. Quem tomar banho com essa água, seja purificado. E com essa caneta, eu declaro que vamos assinar a nossa bênção esse mês. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Diga glória a Deus. Beba a sua água. Eita glória. Que maravilha, hein? Deus poderoso. Deus te abençoe maravilhosamente. Nove da noite eu estarei ao vivo com vocês, tá? Estejam conosco. Vai ser muito forte. A maldição já está quebrada. Agora é só viver e ser feliz. Deus abençoe. Um grande abraço. Se precisar, é só chamar. Amém.